Olá, minha irmã, menina, oi, tudo bom? Bom, o que você diria que é o pouco forte da maquiagem da pele? É como a Bia mesmo falou, na verdade, é o batom. Então a gente pode dizer que qualquer pessoa em casa vai aprender hoje a fazer a maquiagem da pele? Porque, sendo que é uma maquiagem bem de fundo, como ela mesma que é difícil, e o forte é o batom, mas a gente vai passar a dica dessa maquiagem que parece buscar maquiagem, que é o que a gente vê hoje também, em televisão. Então vamos procurar alguém, vamos preparar. Essa daqui nem precisa, né? Ela vai estar toda a maquiagem. Vai, eu adoro a maquiagem, eu não saio. Eu não vou nem tirar esse olho aqui de hoje. Aca do outro, essa maquiagem. A gente vai ter uma maquiagem, em todas as pessoas saem, eu sempre encontro alguém, tem que fazer um nome, porque a gente precisa ser maquiagem. Mas você toca a maquiagem até em pouco. Vamos então, escolhemos, vamos lá. A gente vai ter uma boa pele, a gente tem que dar uma corrigida. Corrigir orelheira, corrigir espinhas, marcas, o estilo de espírito. Se você não é corrigido, depois faz uma pele. A gente vai ter uma pele.